Isso aí, velho. Control. Aí, vamos vendo o que que dá essa coisa estranha aqui. Olha só, que cidadezinha bonita. O que eu consigo fazer aqui? Peraí, abriu aqui? Opa, abriu aqui? Nós temos aqui uma arma aí por aí, por aí. É que as portas abrem sozinhas, né? Loucura, velho. Opa, e aí, meu senhor? Tudo bom? Ah, eu corro. Temos um banheiro aqui. Beleza, velho. É um banheiro. Ava. O que eu faço aqui? A linha de reunião, né? Isso aqui é o quê? Um prédio comercial aqui. Tá, eu tenho que entrar aqui? Eu não quero entrar ali, não. E aí, meu senhor? Tá limpando muito o chão aí. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Control. Aquela tecla do teclado, né? Acertou. O que aconteceu aqui? É que tá pitando aqui, gente. A cafeteira que tá pitando aqui? Essa sala é igual da entrada, velho. Eu tô bagunçando tudo aqui. Legal. Escritório de diretor. Vamos ver o que que aconteceu aqui? Eu acho que o diretor morreu, né? Pelo menos a gente agora tem uma arma, né? Matrix aqui. Não caia, por favor. Eu não vou ter que recomeçar tudo aqui. E aí, meu senhor, tudo bem? Esse aqui... Toma! Ô, louco! Nossa, explodiu, cara. Toca a chance. Legal, hein? Parece um joguinho de terror lá no The Medium. Mata esses bichos estranhos aqui. Vem cá. Isso. Perfeito. Dá pra eu pular? Ah, não. O mundo se constrói. Gostei do corpo a corpo, hein? Toma! 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 Gostei, gostei. Eita, quem tá atirando? E aí, meu senhor? Isso é meio ruim de mina. Vamos ver se a gente consegue explodir umas coisas. Nossa! A gente consegue. Morram caixas. Morram livros. Explodi tudo, velho. Dá pra matar o morto aqui? É óbvio, velho. Nossa, eu vou destruindo o cenário aqui. O que que tá acontecendo? Eita, nois. O que aconteceu aqui? Por que sempre no jogo agora tem que ter dor de cabeça, né? Neuzaldina, especialista em dor de cabeça. E aí, minha gente? Morram aí. Aí, aí, não. Socorro, socorro. Não. E aí, meu senhor? Quer levar uma coisa na cara? Beleza. O importante é que estamos vivos. Agora a gente consegue destruir essa coisa aqui. Morram coisas. É estilo do tormo... Nossa, meu filho. Gostei, velho. Dá pra destruir tudo que eu vejo. Não dá pra destruir essa coisa que morra a porta. É, morram. Só faz. E tem pessoas... Ai, tem pessoas flutuando aqui. Morram aí, pessoas. Pessoas que não flutuam tem que morrer. Onde estão mais pessoas que não flutuam? Vamos dar uma olhada nos caras. Morre, morre, morre. Ai, meu Deus. Morram aí, morram. Ah, não. Isso não é hora de recarregar, velho. Legal, as pessoas explodem ainda. É assim mesmo que acontece com as pessoas. O que é isso, velho? O computador fica flutuando aqui. Meu Deus. O computador flutuando aqui. Por que vocês estão flutuando tudo aqui? Tô entendendo porra nenhuma aqui. Tem que ter um triângulo gigante aqui. Estou com medo de ir lá embaixo. Eita, isso é um chefão? Não, não, não. É pra lá. É pra lá. Toma no peito. Toma no peito de novo. Como é que eu recupero vida? Por favor, morram. Ai, ai, ai. Mirar no controle não é fácil, não. Morre. Aí, só sobrou você. Isso aí. Perfeito. Meu senhor, você está sendo projetado da onde? Água dura, quanto baula e quanto mexe, até que é nóis. Purificar ponto de controle. Purificar aqui os Estados Unidos aqui. Perfeito. E aí, tudo bom? Você parece meio morto. Me empresta esse crachá aqui pra eu coisar as portas? Não. Pra quem está falando aqui comigo? Ah, beleza, né? Essas pessoas são normais. Elas não flutuam. E aí, tudo bom? Vamos te purificar aqui. Vamos te exorcizar, na verdade. O poder de Cristo expulsa você. O que é isso? Ô, louco. Ela abre as caixas assim. Se importa se eu bagunçar a sua sala aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. As pessoas ainda flutuam por motivos estranhos. Tem pessoas mortas aqui também. E aí, meu senhor? Meu Deus, que tem um buraco aqui, velho. Isso aí levando a cara. Tem seu amiguinho ali atrás. Isso não é a hora de recarregar. Mira, acerta aí, velho. Morrei. Você também morrei. Perfeito. O que que explodiu ali? Meu Deus. Tá bom. O importante é que morreu. Tá pegando fogo, bicho. Temos aqui uma caixinha pra abrir. Agora a gente destrói o banheiro. Morra, banheiro. Destruí tudo aqui. Agora sim, parece banheiro público. Vamos ver o que a gente tem pra cá. Eita, nois. Eu não quero, não. Eu não quero, não, não. Vai ser muito difícil. Não vem, porque é cagão. Tá bom, vamos lá. Vai ser legal. É só a gente atirar nessa pessoa morta aqui. Não tem uma arminha melhor do que essa, não. Eu vou ter que ir lá. Cadê vocês? Toma no joelho. Gostou de tomar no joelho? Toma. Toma. Meu Deus. Como vocês são chatos. Toma no peito. Toma outra no peito. Leva na cara. Gostou? Leva outra na cara. Morri. Vamos ver quem mais, quem mais. Acabou? É isso aí, acabou. Purificar de novo aqui. Legal que ela purifica, mas as pessoas não... Continua flutuando aqui. E aí, eu vou ter que ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.